Hoje o Mutante Warden terá um desafio bem interessante Enfrentar e derrotar todos os mobs do Minecraft E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Muito obrigado Samara Rodrigues pela sua sugestão E também queria muito pedir o apoio do like de vocês E quem quiser skin aqui na nossa arena, né? Acre sua cabeça, é só se tornar membro, tá? Seja membro aqui do canal, que além de estar apoiando Você vai ter sua skin aqui na nossa arena, beleza? Bom pessoal, vamos testar sem muita enrolação nessa batalha Que eu já fiquei muito curioso, né? Ela comentou recente aí E eu fiquei muito curioso pra testar O Warden Mutante seria o Warden Dragão, tá? No mod Waders Mobis, tá? Ele é muito interessante Vamos ver de quantos mobs do Minecraft ele conseguiria vencer, né? Ele é bem poderoso Bora testar primeiramente, pessoal, contra a abelinha, né? Tá, contra a abelinha ele já esmeringou a coitada Bora ver, pessoal, se ele conseguiria repetir o feito Só que agora no Blaze Olha, ele não deu hit kill no Blaze É, mas também só foi, cara O Blaze só foi eliminado Vamos ver se ele venceria, pessoal Da aranha das cavernas Cara, ele dá hit kill em tudo Ele é realmente tipo o Warden, né? Vamos ver contra o Creeper, pessoal O Creeper normalzinho Vamos ver se ele vai dar hit kill também no Creeper Deu hit kill no Creeper, velho Até agora não perdeu um de vida, mano Vamos testar ele agora, pessoal Contra o zumbi afogado É, eu acho que quando chegar, tipo assim É, não tomou Quando chegar no Devastador, Guardião Mestre Na verdade, já chegou no Guardião Mestre Agora, velho Vamos ver Eu acho que agora sim, pessoal Ele vai tomar um dano Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu Tomou oito Tomou oito de dano, pessoal Caraca, ele tomou oito Caraca, ele não consegue chegar Ele não consegue chegar no Guardião Ih, chegou Nossa, olha o dano Gente, olha o dano Cara, ele deu três hits no Guardião Mestre E eliminou ele também Bora testar ele agora, pessoal Contra o nosso querido Enderman O problema dele é que ele voa, né, velho Então, assim É mais difícil dar dano Caraca, o inimigo tomou o dano pra caramba Meu amigo Mas pelo menos o Enderman conseguiu dar um daninho nele, né Bora testar agora ele, pessoal Contra o Endermite Cara, se ele tomar um daninho no Endermite É bom, né, graças a Deus E talvez contra o Invocador, pessoal O Invocador Ele é mais forte, né, velho Talvez contra o Invocador ele seja capaz, hein Nossa, o Invocador deu dano É, mas tomou Hit Kill, né E contra o Vex, pessoal Vamos ver contra os Vex Se ele conseguiria matar um Vex É, ele conseguiu também Então já eliminou Invocador e Vex Bora testar ele agora, pessoal Contra, no caso, o nosso Urso Polar, né Vamos ver Nossa, o Urso Polar só foi ursado Talvez contra o Guardiãozinho, pessoal Ah, se ele vier do Guardião Mestre O Guardiãozinho vai ser fichinha, né Só foi eliminado Talvez ele conseguiria vencer, pessoal Do Ghast, vamos ver Nossa, o Ghast Ah, mas os Warden Eles não estão mandando de bola de fogo, pessoal Ih, pessoal, acho que agora vai, hein Meu Deus do céu Olha É, realmente foi, cara Ele só faltou ali ter vontade, né Ele teve vontade e eliminou o Ghast Bora testar ele agora, pessoal Contra a Lhama do Vendedor Vamos ver Tadinha da Lhama, né, velho Ele venceria, pessoal Do Zumbi Múmia Que vocês sabem O Zumbi Múmia é o quê? Exato Uma Múmia Foi uma Múmia mesmo, querido E vamos ver o Phantom, pessoal O Phantom Tomou Hit Kill também Vamos botar ele contra o Piglin, pessoal O Piglin do Nether, né Vamos ver se ele vai conseguir bater nele ou não É, tomou Hit Kill também Putsgrila Apesar que deu um daninho, né Será que ele conseguiria vencer, pessoal Do gigantesco Roglin Nossa Ele deu Hit Kill Foi 40 de dano Vamos ver se o Saqueador vai sacar a dor do Arden Não, mas ele sacou a própria dor Talvez, pessoal Nosso querido Devastador Olha o Devastador Deu dano Caraca, deu um danasso Ih, mas Nossa, o Arden dá muito dano, cara Esse Arden Mutante é bizonho, velho Você tá maluco Ele não é igual ao Arden, né O Arden dá muito mais dano Mas ele é bem poderoso Bora testar ele agora Contra, é, no caso O Piglin Barbaro O Piglin Barbaro é forte Parece que ele não tem muita vida, né, velho Tá, talvez contra o Shulker, pessoal O Shulker nem clicou, tadinho Tá, contra a traça É, foi traçada Contra a Aranha, talvez Vamos ver Cara, para de dar Hit Kim em todo mundo, cara Vamos ver o Esqueleto Nossa, eu dei Hit Kim em todo mundo Bora testar ele agora, pessoal Contra o Esqueleto Errante Que errou tudo e foi morto O Vingador Nossa, vai ser contra o Johnny Meu Deus do céu Caraca, o Johnny é forte É, mas foi eliminado Contra a Bruxa, talvez, pessoal Será que o Arden Dragão perderia de uma Bruxa? Olha, tomou veneno É, mas só veneno também Bora testar ele agora contra o Esqueleto Eater Que ele dá muito dano Só que ele não tem vida É, foi eliminado Contra o Piglin Zumbi Vamos ver se o Piglin Zumbi, pessoal Ele conseguiria matar o Arden Não dá também O Lobo Lobinho, quem sabe? Também não Tá, pessoal Chegamos nos finais aqui Vamos ver se o Zoglin Olha, o Zoglin sobreviveu a um Hit, pelo menos Mas também não conseguiu Cara, nenhum mob vai conseguir, velho Bora testar ele agora contra o Zumbi normal, pessoal Vamos ver É E contra o Zumbi O Alden é um Zumbi? Também não Vamos ver se ele venceria, pessoal Do Iron Golem, né Esse Warden mutante Ou não Caraca, olha isso Olha o Iron Golem Nossa Mesmo o Iron Golem, pessoal Também morreu fácil Será que ele venceria do Ilusionista do Minecraft? Sim O Ilusionista existe Olha isso aqui E é ele, olha Vamos ver, pessoal Vamos ver Caraca, eu acho que o Ilusionista vai ser o primeiro a vencer Ele é muito bom, cara No Arco e Flecha E esse Mutante Warden É, o Warden Dragão, né Ele não tem Sonic Boom Então, assim Praticamente impossível De ele ganhar do Ilusionista, velho Porque o Ilusionista é bom demais Ele fica só andando pra trás E dando dano, olha É, pessoal E o primeiro mob ao Mutante Warden ser eliminado Foi pelo Ilusionista do Minecraft Tava na edição aqui Eu esqueci de colocar o Wither, cara Contra o Warden Mutante, né, velho Vamos ver se o Warden venceria O Warden Mutante também seria do Wither ou não Bom, a gente Eu acho que Nossa, o meu dano que ele tá no Wither Caraca, o Wither deve ter o quê? Uns 300 de vida Gente, não é possível que o Warden Mutante vai vencer Nossa, eu esqueci de colocar a vida dos mobs, né Caraca, o meu Wither tomando um pau Gente O Warden Mutante Sapugou o Wither, cara Mano, esse bicho é muito quebrado, velho Agora fiquem aí com o Aldo passado novamente, tá E bora pra última batalha A batalha mais interessante que vocês querem ver O Warden Mutante contra o Warden normal Vamos ver se o Warden vai conseguir vencer Caraca, olha isso Nossa, pessoal O Warden Mutante acabou com o Warden, velho De novo, vamos ver Ele dá 115 de dano É Eliminou o Warden Um dos primeiros mobs que eu vejo é derrotar o Warden fácil, mano Então, pessoal O Warden Dragon só perdeu pro ilusionista E venceu de todos os outros mobs do Minecraft Bom, pessoal Vou finalizar essa batalha por aqui Então, realmente espero muito que vocês tenham gostado Quem puder se torne membro Que você vai aparecer aqui na nossa arena do canal, beleza Vou ficando por aqui, pessoal E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E nos vemos no próximo vídeo